Ei! Você! Não dê um like aí no dedão! Dá um like aí no dedão! Se inscreve aí no canal! Valeu! Fala galera! Beleza? Bom dia! Primeiro... É... Nem o primeiro rolé, né? Porque eu já dei outros, né? Na realidade... Acho que é o primeiro rolé... Sozinho mesmo, sem garupa, sem ninguém... Fiquei onde encontrar o Gustavo... O camarada comprou uma Africa Twin... Aí ele tá... Tá duido pra andar com a moto... E eu também, pô, tem muito tempo que eu não ando de... De super... Eu tava com dó de deixar a moto parada, cara... Então vamos dar um rolézinho... Só umas ficadinhas até Terezópolis lá... Dar uma voltinha, passear um pouquinho... São 10 horas da manhã agora... E... Aproveitar um pouquinho, né? Faz tempo que eu não ando... Sem nem ser o ângulo da câmera tá bom, mas... Vamos que vamos! Vai encontrar ele lá... Dá uma passeada, né? Galera, vou falar pra vocês... Depois que eu comecei a andar só no modo esporte... Não consigo andar no modo touring, cara... A moto é outra, velho... No modo esporte... Comportamento, motor... Agora sim, o modo esporte... Pra esse tipo de situação aqui... Porque na cidade... Dentro da cidade mesmo, o modo esporte... Num trânsito pesado... É... Tiver que andar devagarinho... Ele incomoda um pouquinho... Porque a moto fica muito bruta... Aí no modo touring é um pouco melhor, né? A moto fica mais mansa... O problema do modo touring... Que mata muito o acelerador, cara... A moto fica muito chocha o acelerador... Muito esquisito... Aí... Eu não gosto... Me incomoda... Mas... É questão de costume, né? Antes eu tava andando só no modo touring... Agora eu só ando no modo esporte... Hehehe... Bom... Vou pausar aqui pra... Que a bateria da GoPro não tá muito legal... E lá em cima a gente... Continua... Beleza? Tá um calor... Absurdo... 22 graus... Tá dizendo aqui no painel... Vai tá com a sensação de uns 40... Vamo nessa, galera... Da já eu volto... Fui! Vou passar esse carro aqui... Fui, galera! Fui, galera! Fui, tju... Vamoinho, Booker... Vamoinho... É galera Você gritava aqui atrás Eu vi uma moto vermelha e achei que era dele Achei que era dele, mas não era Parar aqui na frente Eu vi uma moto vermelha e achei que era dele Pô, foda que a bateria da GoPro acabou, não dá nem pra filmar, mano. Tá valendo. Vocês falaram que a gente deixava de carregar lá. Não, tranquilo. Vamos nessa. A gente anda bem, freia bem. Muito louca, velho. Scrambler, XE. Gostosinha ainda lá, ó. Gostosinha, feia, como qualquer trife. De qualquer maneira. O banco não é dos mais confortáveis. Precisa demais. Mas é do outro. Gostos. Mano, a buzina é feia, como qualquer trife, mano. Caraca, mano. Esse é o sinal mais rápido do mundo, velho. Isso aqui? Sério mesmo? Caraca. Caraca, cara. Caraca, cara. Que louco, velho. É, eu tô aqui em Teresópolis. Você! Ah, não, não dê um like aí no dedão aí, ó. Dá um like no dedão. Se inscreve aí no canal. Valeu! Tchau. 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 Abertura